Como você deve ter visto no título do vídeo, bora lá! Antes de prosseguir com o tutorial, eu preciso te mostrar qual a versão do Instagram que eu estou utilizando. A versão do Instagram é a 192.0.0.32.123. Abra a tua conta no Instagram. Bem, fiz uma publicação, eu quero desativar o comentário. Eu posso vir aqui nos três pontos do lado direito. E para esse comentário, eu vou clicar em desativar comentário. Só mesmo esse comentário eu vou estar desabilitando. Basicamente é isso, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no campo de comentário. Eu quero saber a sua opinião.